Música Rambo Já trocavas essa cara Nada és para modelo na Zara Porquê? Só se dá a cegueira Ei carnaval, tu não sabes o que é que eu faço Maria estupida, deite cá nos maço Já que aqui não há paipa, a gente arrame em construção Ei carnaval, já não sabes o que é que eu fiz Mandei ao posto, ainda acertei foi por um trigo Pelas safinas a mira tens de fazer mais atenção Está bom para ti, está bom para a mina Nem falta de vitamina, já não chora mais por mim Está bom para ti, está bom para a mina Eu fico só devia chamar-se para ti Está bom para ti, está bom para a mina Nem falta de vitamina, já não chora mais por mim Está bom para ti, está bom para a mina Eu fico só devia chamar-se para ti Música Porquê? Porquê? Só se dá a cegueira Ai carnaval, tu não sabes o que é que eu faço Maria estupida, deite cá nos maço Já que não há paipa, a gente arrame em construção Ai carnaval, já não sabes o que é que eu fiz Mandei ao posto, ainda acertei foi por um trigo Pelas safinas a mira tens de fazer mais atenção Está bom para ti, está bom para a mina Nem falta de vitamina, já não chora mais por mim Está bom para ti, está bom para a mina Eu fico só devia chamar-se para ti Está bom para ti, está bom para a mina Nem falta de vitamina, já não chora mais por mim Está bom para ti, está bom para a mina Nem fico só devia chamar-se para ti Está bom para ti, está bom para a mina Nem falta de vitamina, já não chora mais por mim Está bom para ti, está bom para a mina Nem fico só devia chamar-se para ti Está bom para ti, está bom para a mina Nem falta de vitamina, já não chora mais por mim Está bom para ti, está bom para a mina Nem fico só devia chamar-se para ti Rambo, já trocavas essa cara Nada acho para modelo na Zara Só se dá a cegueira O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdezenda C Tens o blog do Carnaval Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau